Música Hoje eu estou dando continuidade a um trabalho de acompanhamento técnico aqui na propriedade do senhor Abel. Continuidade a um trabalho que o Tarcísio Felletti começou aqui, nosso colega, através do programa de Bovinocultura Sustentável, que é um programa recente do Incapé, que foi fundamental para nós podermos ajudar nossos pecuaristas, porque antes do programa a gente não tinha nenhum direcionamento. A gente atendia os pecuaristas de forma, atendendo somente as demandas, demandas de escritório. Hoje, através do programa, a gente tem direcionamento, a gente faz um acompanhamento técnico mensal, onde a gente faz visitas, faz levantamentos e damos orientações visando a evolução do produtor com o seu aumento de produtividade e rentabilidade da atividade. Tem um ano e meio que eu tenho acompanhamento do Incapé e eu estava com a faixa de 250 a 280 litros. E de um ano e meio para cá, minha produção melhorou muito. Hoje eu estou com a faixa de quase 500 litros dia e só sistema pasto. A gente pegou e fez análise dos piquetes, continuou nas adubações certinhas. E quando chegou um certo tempo, ele disse para mim que a gente tinha que ter separado dois lotes de vaca. Os lotes de mais leite, o primeiro lote de mais leite, que ia comer a ponta do capim. E o segundo lote ia comer o fundo. E isso teve uma crescima de 20% no leite, lá sem eu ter trabalho de nada, sem ter custo de nada. O Abel, a gente orientou o Abel, mapeou a propriedade do Abel, fizemos um planejamento forrageiro, que um dos principais entraves dos pecuaristas é a falta de planejamento para a época do inverno. Então fizemos um planejamento forrageiro, onde implantamos, aumentamos a área de volumoso de corte para a época do inverno. Posteriormente, fizemos análise de sol para poder orientarmos a recomendação de adubação dos piquetes, aumentando sim a produtividade dos piquetes. Vale ressaltar que a produção do Abel hoje é um sistema totalmente a pasto. Ele só suplementa esses animais no inverno, durante quatro meses do ano, somente com cana, com ureia. E hoje a gente está com média aqui, estamos com 470 litros de leite, com 27 vacas em lactação, com a média de 17,4 litros por vaca. Isso em sistema de pastejo. O Abel possui um gado de alta genética, que contribui muito para essa média de produção que ele tem hoje na propriedade. Esse gado foi todo feito na propriedade, tem aproximadamente nove a dez anos que ele vem inseminando. Outro trabalho que a gente vem realizando na propriedade é a parte de arraçoamento, onde o Abel mensalmente pesa o leite e através da pesagem e da produção dos animais, eu faço o cálculo de complementação com o concentrado, dando o que a vaca merece comer, de acordo com sua produção. Outra coisa que melhorou muito, uma coisa que eu tinha muita dificuldade aqui, é a fezes dos animais. Que eram os dejetos, que eu não tinha para onde colocar, dava muita mão de obra para mim, o custo era muito grande. Aí o Tarsis veio, a gente pegou, fez uma caixa lá e colocou os dejetos tudo, lavou o curral, os dejetos foi tudo para a caixa e a gente comprou uma bomba e fez a fertilização, melhorou muito o custo e eu diminuí mais da metade um pouquinho do adubo químico. Aí os dejetos melhoraram demais, vocês estão tendo, vocês veem aí, com a pinta muito verde. Além dessa contribuição de mão de obra, tem a questão ambiental, que esses dejetos não vão mais poluir os custos hídricos e também a questão econômica, que ele vem economizando muito aí com a questão de adubo químico. E com o passar dos anos e a otimização desse recurso, ele vai economizar cada vez mais com a utilização de adubo químico. O Abel também relatava que tinha muito problema na criação das bezerras, questões sanitárias. Então foi orientado, a gente introduziu um novo sistema de criação de bezerras, que é o sistema argentino, onde as bezerras ficam em correntes, as correntes estão espaçadas entre elas de 4 metros, o intervalo entre as bezerras, e elas ficam num percurso de 8 metros, andando por um lado e por outro. Numa extremidade fica água à vontade, e na outra extremidade, concentrada, é fornecido à vontade. E as bezerras ficam em contato direto com a forrageira já, para começar a ter o hábito de se alimentar. A gente já observou que teve um grande desempenho no ganho de peso desses animais. A gente vem realizando pesagens mensais e a desmama precoce também, foi outro benefício que a gente teve com a introdução desse novo sistema. É, e eu aqui também não tenho empregado, é só minha família mesmo. Eu, minha esposa e meu filho de 17 anos, e tenho outro filho de 9 anos, sempre nós estamos juntos aí, e eu estou lutando para meus filhos continuarem junto comigo aqui, não sair para a cidade, para a gente continuar na nossa família aqui, para nós continuar na agricultura, que eu sou apaixonado na agricultura aqui. Legenda Adriana Zanotto